E aí me conta, de onde veio a ideia então de criar a maçã? Ela caiu na sua cabeça e falou, uau, vou fazer uma maçã. Médio. Médio? Minhas filhas, principalmente as filhas, iam na escola e a maçã que havia naquele tempo, grandona, sempre, não tinha maçã pequena, não cabia na... Na lixeira. É bom falar, tinha maçã pequena, só que era jogada pra comida de porco ou pra suco. Ah, não consumia. Foi o que eu descobri, foi o que eu descobri indo pra uma fazenda em Santa Catarina. Eu vi as maçãzinhas nas macieiras, daí chamei o fazendeiro, falei, pra que vocês estão vendendo essas maçãzinhas aí, tão legal pra uma pessoa de coisa? Ele falou, não, a gente vende sim pros animais. O quê? Vocês não usam essa maçã pequena? Dá pra fazer isso, 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 isso? Ah, então vamos negociar, vamos transformar num produto de merchandising. Eles toparam e nasceu a maçãzinha da Mônica, que é o sucesso mundial. Tchau. Tchau. Certo. Tchau, tchau. Obrigado.